Oi, gente! Tudo bem com vocês, amigos inscritos aqui do canal? Que eu amo! Hoje estamos aqui na atualização de primavera, que é igual do ano passado, mas estamos muito felizes porque nós estamos com uma inscrita aqui que está fazendo a estreia no nosso canal Adult Player também, que é a Tia Rafa. Fala oi, Tia Rafa! Oi, gente! Tudo bem? Fala oi, gente! Idacal! Oi! Oi, gente! A Duda, o Gabriel, a Mari e eu também estou aqui para gravar nesta atualização. Nós não votamos no mapa que mudou, votamos na prisão, não sei porquê. Quem votou? Quem foi o responsável por esse erro? Ok, foi aleatório, então ninguém foi ocupado, então ninguém merece punição. Eu errei o PC, então estou caindo fora. Tchau, tchau, bye, bye! E é isso, gente! Nossa, deixaram as portas todas abertas aqui, meu Deus! Tudo isso é medo, isso mesmo, gente! Continue deixando as portas abertas assim que vocês vencerão. Ah, partiu! Eu vou deixar baixinho. Ai, meu Deus do céu, misericórdia! Misericórdia, sangue de Cristo! Cuidado com o Gabriel! Gabriel bate de muito longe, não fique perto das paredes, porque ele bate através das paredes. Então, muito cuidado! Eu não gostei disso, eu não gostei. Eu estou com algum bug aqui, porque quando eu vi a câmera, minha bonequinha vira junto. Ah, você está presa no shift log. Isso acontece muito. Isso agora está acontecendo muito em nosso meio, então... Fazer o quê? Acha! Agora é força de sobrevivência, então sobreviva. Sobreviva ao assassino. Gente, a gente não jogou ainda Sobreviva ao Assassino, né? Inscritos, o que vocês acham? A gente grava no Sobreviva ao Assassino? Fala em vocês, o que vocês acham. Eu nunca joguei esse jogo sobre o Vivo ao Assassino. Eu já joguei. Gente, a tia Rafa foi pega. Então, todo mundo vai pra lá salvar, porque o Gabriel é camper. Mentira, gente, o Gabriel nunca foi camper. Alô? Que susto! Meu Deus! Ele fechou na minha cara e bateu em mim. Ele no corredor e eu em ouro. Pra você ver, eu disse, ande longe de portas, janelas, de paredes, de tudo que você imaginar. Fique muito longe do Gabriel, porque o Gabriel te pega do outro lado da vida. Tipo, goste. Misericórdia! Ai, que louca! Ai, que broken! Adorei, adorei esse broken. Nossa, adorei. Ai, obrigada. Alguém salvou. Você achou que estava indo salvar. Eu estava indo salvar, mas assim, você, né? Você acabou com os meus planos de salvamento. O que eu posso fazer a respeito? Eu estou atrás da Rafa, Rafa é essa. Eu estou perda nesse shift, eu estou um pouco confusa aqui na câmera. É, é bem ruim jogar assim, mas tem gente que fala que se sente pró. Eu não me sinto pró, então... Eu nunca me sinto pró, então está tudo certo. Gente, eu estou muito primavera, então gostou da minha roupinha? Vai lá no Look's Angel ou dá aquela força pra mim? Não compra a minha roupa igual nos outros grupos, que é muita mancada fazer isso comigo. Às vezes eu faço a roupa, gente, vem uma pessoa e copia a minha roupa e vocês vão lá no grupo da pessoa e compra a roupa da pessoa. Eu fico muito triste, de verdade. Eu choro. Olha aqui minha cara de roupa. Ela chora. Ela se tranca no quarto e nunca mais grava no canal, pra vocês serem. É, a Mari, gente. Eu só compro na Look's Angel. É, a Mari sempre foi meu modelo. Ai, meu Deus. Jesus amado. O que que é isso? Isso é uma fera feroz. Ferida. Dá licença. Gente, eu estou meio presa, assim. Então, assim. Eduarda está concentrada ainda. Eu estou meio presa. Então, façam vocês os PC. Obrigado, que errou. Obrigado, que errou. Para facilitar meu serviço de pró, né? Porque eu estou com a lei. Né, Mari? Eu acho que a culpa foi minha, mas é porque eu apertei e abriu a porta. Não, não. Vou ligar. Vocês não vão fazer o último PC, porque se você fazer, o bicho vai pegar vocês. Abrindo a porta em 3, 2, 1. Agora, gente, abre essa bagaça correndo e corre. Eu gostei, eu adorei. Ai, a Duda já foi. Duda já vazou, porque ela é esperta. A Duda é a mais esperta de nós. Tia Rafa, onde você está? Tô aqui, do lado da Mari. Na saída da cozinha. Não, da cozinha não. Eu acho que é da sala de cozinha. Ai, meu Deus. Eu acho que eu me lasquei agora. Podemos ir. Ai, peraí. Acho que é melhor vocês irem. Sai. Melhor vocês saírem, gente. Eu estou saindo, porque é assim. Ai, meu Deus. Graças a Deus elas saíram. Jesus, a Bada, misericórdia. Socorro, eu estou perneta. E eu estou... Vem, rapaz. Vem. Está com medo. Nossa. Meu Deus. Angélica, beijo na luta. Eu estou na luta. Mas eu vou perder, pelo menos. Gabriel, a vingança nunca é plena. Gabriel. Ai, gente. Está aberta a porta, né? Pelo amor de Jesus. Por que fizeste vista comigo? Ai, meu Deus. Saí. Graças a Deus. Ufa. Proprei. Proprei. Ganhamos a primeira partida. Vamos para a próxima. Vê quem é o Proprei que vai jogar de fera. Olha o Gabriel como está bonitinho, gente. Quem lembra do Gabriel, gente? O Gabriel, ele é um dos pioneiros do canal. Ele começou com a gente, né, Gabriel? Só que ele fez umas... Ele fez umas malcriações aí e saiu. Então, agora a gente deu uma chance. Gente, não. Eu acho que agora tem a Rafa e a Raimel traz habilidades dela no novo mapa. Não. Meu Deus. 22% só. Gente, esse mapa, vou falar para vocês, é triste de fera. Eu fui fera nele. E eu, assim, confesso que eu fui muito noob. Noob. Gente, eu estou com medo, porque eu não vou conseguir pegar ninguém. Só eu. Não acredito. Não, olha, esse mapa, ele só é bom para... Ele só é claro para a fera, porque para o Survivor, ele é todo... Sobrevivente, né? Não. Não, ele é claro para a fera que tem a luz. Agora, para o coitado do Survivor, ele não enxerga nada. Não sabe nem onde está a venta para escapar. Você não lembra ontem, não? Você me marretou eu tentando entrar na parede sem buraco? Hum, triste, minha filha. Tristíssima a vida de sobrevivente nesse mapa novo. Gente, quem gostou desse mapa novo, comenta. Não pode comentar mentira. Tem que comentar a verdade. Ai, meu Deus, lascou. Deus está vendo. Deus está vendo. Tem que comentar o canal da Angelicat. A Mari, agora que tem iPhone, pega da casa do cão. Então, por isso mesmo que eu estou indo embora e já estou lá do outro lado do mapa. Ai, meu Deus. Isso mesmo. Não, eu tenho certeza, assim, que ela tentou bater em mim e pegou broken. e aí, na verdade, ela batou no Gabriel. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Você pensou a mesma coisa que eu? Me explica. Ai, gente, alguma alma boa. Pode vir me salvar, por favor? Eu sei que eu sou linda em qualquer lugar dentro dessa cápsula. Depende. Quanto sou bom que você vai dar. Então. Gente, é muito, muito dificultoso pra trazer esse mapa aqui. É, porque não conhece ainda. É, a gente ainda é noob nesse mapa, tá? Então, assim, desculpa. Não dá pra dar dica. É, não dá pra dar dica. Não dá pra nada, tá? Então, desculpa. Eita, que tá o bando todo aqui, amiga. Não, tá não, tá não. Gente, sai de trás de mim, gente. Pelo amor de Deus. É, tá bem. Não! Vão se dispersar pra lá, gente. Vão se dispersar pra lá. Pelo amor de Deus. Não vem atrás de mim, não. Eu tô do lado rosa vindo atrás aqui, ó. Eita. Corre, Rafa. Corre, Rafa. Meu Deus, corre, Rafa. Corre, Rafa. Fecha sua palma. Não! Não, 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 não. Não, não, não. Meu Deus do céu. Tá cortando o áudio do Gabriel. De tanto que ele tá gritando. Eu fechei a porta na cara da Rafa sem querer. Meu Deus, você não fez isso com ela, tia Rafa. Desculpa, às vezes acontece assim na hora do desespero. Ela foi feia por minha culpa. Na hora do desespero? Então você salve ela, coitada. Não, 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 não. Eu tô rindo. Ah, não, que é aquela sala lá, ó. Que tem a estátua. Ai, meu Deus do céu, lascou. Duda, vamos embora daqui, Duda. Vamos embora antes que a gente seja massacrada pela sua mãe. Porque assim... Eu tô conhecendo esse mapa. Ai, meu Deus, eu acho que alguém vai morrer. Ah! Não vou. E esse sou eu. Ai, meu Deus. Gabriel, então, você quer a boa ou a má notícia? A má primeiro que você já morreu. Então, a boa era que eu tava indo, só que ela me pegou bem na porta. Então, assim, você... Então, desculpa aí, gente, atrapalhar, assim, a jogabilidade de vocês, o conhecimento do mapa novo, mas, assim, se passar, doí. Obrigado. Muito obrigada, Tia Rafa. Você é muito gente boa, adorei. Meu Deus, que silêncio. O pessoal tá tudo tenso com medo. Tá tudo tenso com medo de você, né, minha filha? A gente não enxerga um palmo na frente do nariz. Ainda você. Com essa luz aí, marrom, que ninguém tá vendo nada. A Rafa não fala. Rafa, o gato comeu sua língua? Eu tô concentrada. Ela tá concentrada. Eu sou noob ainda, tô aprendendo. Então, a Rafa, gente, ela não tá falando na cal, ela não vai sair na gravação, porque ela está tensa. Então, perdoem a gente aí, porque a gente é meio noob ainda nesse mapa. Mas, logo mais, eu vou ensinar dicas de como jogar nesse mapa, tá? Mas é só daqui uns seis meses. Cadê a Cacilda dessas cápsulas? Olha, filha, cápsula aqui... Olha, se PC é difícil, se PC é difícil, imagina a cápsula. Então, assim, não posso te ajudar, desculpa. PC já fez. Eu vi alguém fazer. Meu Deus, o que é isso? É um banheiro? Meu Deus do céu, tem cápsula no banheiro, gente. Que horror. Obrigada, minha tica. Não, você deixou ela no banheiro. Você prendeu ela no banheiro. Não entra agora. Aí, muito obrigada. Não entra. Linda, maravilhosa. Duda, I love you. Eduardo, Eduardo. Duda, I love you. Duda, I love you. Gente. Eduardo, tá com o rosto. Enfim, ela não sei o quanto. Gente, vocês não têm noção. Em três foi muito rápido esse PC. Eu nem vi. Eu nem vi ele começar, ele já acabou. Foi muito rápido. Gente, tá muito escuro. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Vem aqui, ó. Me segue, me segue. Peraí. Não, não me segue, não. Não me segue, não. Porque eu errei. Aqui, ó. Agora me segue. Agora sim. Agora me segue, que agora eu sei o que eu tô fazendo. Peraí. Não, não me segue, não. Eu acredito que vocês vão escapar. Não me segue, não. Que ela tá por aqui. Ah, é? Então vocês estão por perto. Ah, sim. Mais ou menos. Gente, eu comecei a dar umas travadas aqui. Umas lagadas. Peraí. Calma. Muita calma nessa hora. Deixa todas as portas abertas, por favor. Tia Rafa, é igual eu deu uma besta. Ou era o morto? Olha! Temos algo em comum. Ai, meu Deus. Sai correndo, Duda. Gente, eu acho que eu vou morrer, né? Porque... Que isso? Gente, eu fui remor... Mari, você fechou a porta. Você fechou a porta na minha cara. Eu fui removida da... Não, a Duda fechou. E eu fui removida da experiência. Ai, que triste. Perdi todo... Perdi todo o meu saldo de... Perdi o dinheiro do pão com mortadela. Perdi o dinheiro em que eu hackeei. Perdi o dinheiro em que eu salvei. E fui quicada da experiência. Mr. Mind, eu não sou hack. Não faça isso. Eu sou apenas... Eu sou apenas eu. Que deselegante. Vamos terminar de ver a partida com as meninas. A Duda me quicou da experiência. Muito obrigada, Duda, pela consideração. Rafa, fala alguma coisa. O que você achou da gente? A gente é meio legal, meio chato. A gente fala muito. A gente também é legal. Você achou a gente legal? É, a gente é legal fazer... Jogar em caldo. Tem que estar sozinha. Ok, Rafa. Você já falou que a gente é legal. Eu quero falar a verdade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Rafa. Foi por um pouco. Tá vendo? Ela se desconcentrou. E olha... Não acredito. Mari. Pera aí. Você não tem noção do quanto tá esse PC. Você não tem noção. Tá uma respiração. Sabe o que é uma respiração? Nossa, eu não acredito. Se ela fizer assim, ó. Pá no PC. Ela abre a porta. Meu Deus. Não acredito que ela se salvou por um tá. Rafa Guerreira. Rafa, votaremos em você para presidente em 2042, quando o Bolsonaro morrer. Nossa, foi um fôlego. Nossa, coitado. Não, 2042, gente. Ele vai ter... A Angélica desse recorte foi no chão. Não, gente. Ele vai ter 112 anos. Como ele vai ser presidente? Meu Deus. Que isso? Mari, a matadora. Gente, a Phantom, que é essa marreta linda que a Mari está carregando, que a Mari está utilizando nessa partida, é uma marreta que só dá broken para a Angeli Cat. Mas na mão da Mari, ela pega a três quilômetros de distância. Então, é isso. Tenso. Gente, foi tudo isso por hoje. Adorei gravar com você, Rafa. Volte mais vezes. Se você quiser jogar comigo, você que está aí me assistindo no canal, é só me seguir. O meu jogo é aberto para seguidores. Eu já disse isso várias vezes, mas estou repetindo. Se você ainda não for membro do meu grupo, você precisa ser membro do Luxe Angel para participar dos sorteios. De marretas também. Tanto de marretas, quanto de Robux. E é isso. A minha galerinha está dando tchau da tchau, gente. Tchau. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Salves especiais de hoje para Lucenilda Maria e Jeff Roblox YouTube. Um grande beijo. E hoje, gente, é aniversário da nossa caçulinha da Cal, a Duda Amaral. Gente, a filha da Mari está fazendo 12 anos. Vamos cantar um parabéns para ela? Duda, a gente te ama. Um beijo. Deus abençoe.